É no mês de fevereiro que é lembrado o dia mundial de luta contra o câncer na infância. E sobre um assunto tão delicado como esse, é importante o alerta dos especialistas. O diagnóstico precoce é fundamental. O Vitor tinha um ano e três meses quando foi diagnosticado com leucemia, um dos tipos de câncer mais comuns em crianças. Ele começou a queixar que estava com as perninhas doendo, e aí eu observei que ele já estava pálido e a barriguinha inchada. Nós fomos do céu para o inferno em zero segundos, né? Porque quando ninguém está preparado para receber um diagnóstico desse... De acordo com o Instituto Nacional de Câncer, o câncer é a principal causa de morte por doença entre crianças e adolescentes de 1 a 19 anos no Brasil. A taxa de sobrevida média no país é de 64% e para isso o diagnóstico precoce é fundamental. Alguns sinais podem indicar a ocorrência de uma doença mais grave nos filhos, como a leucemia, tumor cerebral ou ósseo, falidez, hematomas ou sangramento, dor óssea ou em membros, caroços ou inchaços, especialmente sem dolores. Além disso, perda de peso inexplicada, tosse persistente, sudorese noturna, alterações oculares, inchaço abdominal, dores de cabeça incomuns, vômitos, fadiga, letargia e tontura devem ser investigados. Aos pais, é esse cuidado com a criança de levar regularmente ao pediatra e se notam sim comportamentos diferentes que leva ao pediatra para que ele consiga fazer esse diagnóstico precoce. Após o diagnóstico, o próximo passo é encaminhar o paciente para um centro de referência. Foi o que aconteceu com o Vitor, que fez o tratamento no Hospital da Criança de Brasília. Hoje, ele está livre da leucemia e só veio ao hospital porque está fazendo um tratamento para melhorar a imunidade. Como é que você está hoje? Eu estou bem. Eu estou bem, gente. Eu estou bem. Está feliz? Estou. Estou bem, gente.